Um jovem acabou morto durante troca de tiros entre policiais militares e traficantes da favela da Porta d'Água, no Porto do Rosa, em São Gonçalo. De acordo com os agentes, o suspeito portava uma pistola e drogas. Ele chegou a ser socorrido pelos policiais para o pronto-socorro São Gonçalo, mas não resistiu ao ferimento. O caso foi registrado na delegacia do Mutuar.